Queria ter uma máquina do tempo e não deixasse algum sentimento Que eu não pudesse quebrar a cara, gostar de uma pessoa que não merecia nada Mas acontece que teu amor não tem idade, mas não basta viver uma ilusão Então chega pra cá pertinho, que eu vou te dizer toda a verdade A casca e o jogo acabou, e não diga quem errou, a culpa foi sua, agora a suma não merece Meu amor, eu vou dizer tudo o que penso de você Safada, bandida, cai fora da minha vida, desaparece, vezes cresce, aproveita e me esquece Safada, bandida, cai fora da minha vida, desaparece, vezes cresce